Música Festa da Mora e Morango, de 10 a 18 de novembro no Parque Municipal de Feliz. Sétimo Fórum Itinerante do Leite e 12ª edição do Fórum Tecnológico do Leite, dia 22 de novembro no município de Teotônia. Quarto Fórum da Rede Leite, Sustentabilidade na Atividade Leiteira, ocorre no dia 29 de novembro no Salão de Atos do Campus Unijuí. Sétimo Simpósio Agrarista, em alusão ao Dia Mundial do Solo, dia 30 de novembro, às 9h, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. A relação entre pessoas e os animais silvestres é complicada e pode resultar em conflitos. E na maioria das vezes, quem perde são os animais. O trabalho do Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre, que faz parte da Universidade Federal de Pelotas, é tratar os animais resgatados e garantir que estejam saudáveis e prontos para retornar à natureza. Pegar sol é uma atividade comum para esse povo que está sob os cuidados do Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre. Esses são apenas alguns dos mais de 10 mil animais que já passaram pelo centro. Ele é ligado à Universidade Federal de Pelotas e ao Instituto de Biologia. E hoje, os nossos recursos administrativos, eles vêm totalmente da Universidade e de recursos de multas. Uma das responsáveis pelos tratamentos ministrados no centro de triagem de animais silvestres é a médica veterinária residente Valéria de Favari. É receber apreensão de animais que são ilegais, que são de porte ilegal. Então, a gente tem um acordo com a PATRAN, que é a Patrulha Ambiental daqui da região. A gente recebe animais desde aves, filhotes, até mamíferos de grande porte, que a gente tem aqui, né? Veados, capivaras, a gente também recebe répteis e tudo depende de como eles vêm, né? Resgatados em toda a região sul, esses animais foram vítimas de tráfico ilegal e maus tratos, graças à negligência e à desinformação. Mas uma coisa é certa, a dedicação por trás do trabalho do NURFES tem dado bons resultados. É só ver a leveza da rotina desse graxaim, que até quis brincar com os nossos equipamentos. E até pode ser legal ver um animal como esse, manso assim, mas não é o ideal. Sua natureza é a de um animal silvestre. Não é um animal domesticado, eles evoluíram conosco, mas não dentro das nossas casas. É diferente, por exemplo, de um cachorro que foi domesticado, certo? São anos de domesticação para um animal viver também a nossa vida de prisioneiro, né? Um animal silvestre, ele tem outros objetivos, ele tem outras funções ecológicas. Para abrigar as diferentes espécies e atender as necessidades de todos, o núcleo conta com viveiros adaptados aos animais. O espaço desse papagaio, por exemplo, possui galhos interligados. O motivo é que, por conta da asa quebrada, ele precisa da ajuda deles para se locomover. Já para esse bugio, várias cordas foram penduradas para que ele possa se exercitar. Com o histórico desses animais, o que fez com que chegassem até aqui, pode parecer que o espaço construído pelo núcleo é um paraíso. Mas, na realidade, o objetivo é que esse seja apenas um espaço de passagem e que futuramente eles possam retornar ao ambiente natural. Os setas também abrigam muitos órfãos. Enquanto as aves podem ser soltas em poucos meses, os mamíferos permanecem no centro por mais tempo. Nesse caso, são mais criação mesmo, né? Desses filhotes, sempre tentando manter um cuidado de não criar vínculo com eles e eles também não criarem esse vínculo, né? Para a gente conseguir fazer essa soltura depois. Mas, infelizmente, nem todos têm condições de voltar à natureza. Nos 15 anos de trabalho do centro, alguns animais como esta coruja foram mantidos. Mas, hoje, é preciso tomar uma difícil decisão. Avaliar se os animais resgatados irão se recuperar ou não para a realização de eutanásia. Pensando em silvestres, a gente tem outras coisas que a gente precisa pensar além da vontade humana, né? como a função daquele animal no meio ambiente, se ele vai conseguir ter essa função, que é de estar livre e tal. Se a gente pode manter esse animal em cativeiro, se a gente tem um local adequado para manter ele, se a gente tem alguma instituição para receber ele, que consiga oferecer as condições ideais para ele e, principalmente, se ele tem qualidade de vida. É claro que, quando a gente recebe um animal que ele está... que é possível fazer um tratamento, nem sempre a gente já opta pela eutanásia logo de cara, né? Às vezes, a gente dá um tempo para saber se esse animal está se recuperando. E aí, sim, se ele não se recuperar ou se ele decair muito, a gente acaba optando pela eutanásia. Para evitar que esse extremo aconteça, o trabalho do núcleo se estende também para a educação ambiental. A quebra da barreira entre a área dos animais e a área dos humanos exige que as pessoas compreendam a importância deles para o meio ambiente e busquem uma convivência pacífica. A ideia é que uma criatura pequenina como essa não seja vista como inimiga. Então, a nossa atividade de educação ambiental é relacionada principalmente com a promoção da sensibilização das pessoas e de um processo de consciência com relação aos animais silvestres. Eu tento transformar na mente das pessoas e entender que, assim como a gente, eles também têm o direito de compartilhar aquele ecossistema. E que se a gente souber um pouquinho, tiver um pouquinho mais de informação a respeito deles, nós não vamos interferir tanto negativamente na vida deles, né? E eles também não vão nos atrapalhar, como muitas vezes a gente acha que eles atrapalham. Então, é uma questão de convivência. Para a educadora, o que causa medo são os mitos e a falta de informação que cercam esses animais. Existe no imaginário das pessoas que o grachain, que eles são animais que comem ovelha. No entanto, existem vários estudos de pesquisadores do Estado que dizem o contrário, que procuraram no conteúdo estomacal desses animais e não encontraram nenhum resquício de ovinos. Então, às vezes, a gente vê a caça acontecendo por conta de uma ilusão de que o animal consome o ovino. Outras questões, por exemplo, dos bugios, né? O fato das pessoas matarem por acharem que esses animais transmitem a febre amarela. Quando, na verdade, eles são o que a gente chama de sentinela. A febre amarela vai primeiro acometer esses animais antes de chegar numa comunidade, numa população humana. É preciso estar ciente que esses bichinhos não são objetos. São seres vivos e independentes com uma função no nosso ecossistema. A única saída é saber viver em harmonia. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar através do telefone 53-3275-7227. E se precisar de alguma ajuda com algum animal silvestre, deve contatar a Companhia Ambiental da Brigada Militar através do telefone 53-3309-5380. O núcleo de reabilitação não realiza o resgate de animais, mas está apto para recebê-los e realizar os tratamentos necessários. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,74, com elevação de 0,42%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,01, com aumento de 1,01%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,34, com alta de 0,16%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,12, com elevação de 0,65%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 3,92, com redução de 0,76%. E o litro de leite foi comercializado esta semana a R$ 1,23, sem variação. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, você vai conhecer experiências de implantação e condução do sistema de integração lavoura-pecuária no noroeste do Paraná. A gente já volta! Tchau!